Vamos jogar um pouquinho, uma livezinha Tá com um pouquinho de lag aqui Que posto Mas só de ter nascido e ser criado onde fomos Marcados na pele e feridas da vida Mostra quem somos os ventos Certe condenado da favela me alimentou Esse mais forte tem o sonho, velho Guerra suja da grana que o povo tá incluído Tá vendo, tá tudo errado e não toma uma providência Encarando de olhos vidrados Com a faca e o queijo na mão Nossa, mano, veio a bala vindo Isso porque não tá andando Criado dentro do jogo de armas, terços e vozes Entre o certo e o errado A mentira e a verdade trancada Num cativeiro da prisão Que te dá direito a toda liberdade de viver sem ter paz Às vezes não se sabe o que faz Nossa, que vagabundo, mano Morreu 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 Mas aquele que é capaz de enxergar então Muita Não vamos morrer, sem luta Luta Nascido e criado no beco da mina Onde na favela o sol nasce mais cedo Poeta de banco da praça Que meu castelo é um cartinho com banheiro Desde pequeno passando veneno Crescendo aprendendo em porta de barraca Vendo os comédia perdendo na ronda Tudo dinheiro das contas da casa As carta forward Um, 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 um. Ah, mas o cara tá de bazuca, mano. É muita apenação, velho. É muita apenação, velho. É muita apenação, velho. Na vida foi perrengue demais. Na vida, uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita. Não vamos morrer sem lutar. Na vida foi perrengue demais. Na vida, uns tem pouco e outros tem mais. Na vida é sofrimento demais. Na vida, seu caminho é você quem faz. Na vida foi perrengue demais. Na vida, uns tem pouco e outros tem mais. Aquele que é capaz de enxergar, então grita. Não vamos morrer sem lutar. Na vida, não vamos morrer sem lutar. Na vida, não vamos morrer sem lutar. Calma aí, parça. Calma aí, parça. Calma aí, parça. Tô fazendo live aí. Pode xingar aí, pessoal. Calma aí, parça. Caraca, velho. Pega, parça, parça. Tá lá do outro lado, tá vendo? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Carioca é zica Acertou uma, hein carioca? Mano, achei até que tinha alguém atrás de mim Tá que pariu, mano O malandro tá... Tomar que o outro eu não me vejo Eu vou ir no outro Tá mais fácil de me ver esse aqui Ah, não faço o que? Mano, não dá, cara Faz trocar tiro com esse Brasil MDC, velho Não dá É pensamento ou é hardcore isso aqui? Ó o malandro Tá hardcore, pô, não tá aparecendo a arma aqui É mal aí, viu? Oh, que importante, tá É hardcore, velho Tá conquistado? Não Ah, dá pra ir ver esse braço Ah, beleza Tô ouvindo Tô ouvindo Tá aqui sim Ah, me morri Tô ouvindo Cair no corretinho Se ele tiver tecido, me nasce ele Vai Posso ver pra você Ah, tá Ah, cara Aí o cara vai matar as coisas demais Vai matar as coisas demais Vai matar como tá andando sozinho o bagulho Vai matar como tá andando sozinho o bagulho Tá um co... Que louco? Olha onde o cara fala, velho Não dá pra ir ver Perdemos o objetivo Ah, 12 do maluco Tá, desculpa aí, desculpa aí Não morreu? Não Dá pra ter passado a faca Nem, mano Não, não tem Porra Cuidado, parça Toma seu kit aqui Obrigadão Ai, maluco, pega a transmissão Calma lá Tenta Vamos só pegar esse... Ah, tá hardcore, mano Ah, tá hardcore, mano Ah, tá hardcore, mano Tem gente que se Boxe Agora, tem que ir embora Agora, tem um 모el que eu vou ser morto O cara me deu um de doze, longe Ata porra, velho Ahaha Tinha com o balote, galera O balote de doze Vou subir Dá pra fazer isso aqui também, Ricardo É, eu vi uns caras matando aqui Olha o cara aqui embaixo, cara Putz, esse cara subiu ligeiro, mano Como pode? O cara passa correndo assim Outro lado, outro lado Pensei que era dessa vez O cara tá aqui, ó Vai, vacilão Vai, usa agora, otário Então, esse dava pra pegar, eu acho, hein Devia subir a milhão pra me pegar Tem hora que eu fico sem entender Agora ele deu uma explosada Tá hardcore isso aqui, né? Ele tá com o bico aí embaixo da brava Nascendo ali Nasceu aqui, aqui, ó Ó, Ricardo Deixa ele vir pra ver 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 Ah, tem um bico lá Tá, beleza Tem um bico lá Ó o maluco lá Põe a cara aqui Ai, caramba, mano Eu pegando sniper lá, mano Cara, não sei como não tomou um head, mano Não, assim, é ruim Pô, tem pouco cara, ó Vou morrer toda hora Vai lá, mano Eu tenho que ficar camperando aqui Eu já vou pra cima, o cara vai aparecer aí agora Cuidado, corredor, cara Cuidado, corredor, cara Ele tá do outro lado Tá lá Ih, não deu Tô louco, eu não acredito Cara, bubo da porra Tá, tá ali É, o duelo com o Brasil tá foda Tá, tá, não há nada É, o duelo com o Brasil tá foda Inô, tá, não Tô, 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 tá Tô lá na frente, mas ainda vai sair só minha camisa ali na live Tava mesmo? Eita porra Vai passar não, parça Eu vou correr agora, né? Vou pegar os primeiros robôs pra você Tá lendo Dá pra ter passado, dá pra cansa Olha o copo que ele já faz Puta, como o cara é rápido, mano Caralho, maluco, era rápido, hein, bicho O cara tá aqui, ó O cara tá por aqui Vou voltar a sair daqui Olha o rap, o cara tá com as costas Um mouse rápido desse Volta pra bravo, não dá pra caindo Oxi Como o cara fez isso? Você viu que eu também não tiro do nada ali? Não pode Não, ué, eu virei Acabou minha bala Vai, cara Tá olhando, hein? Deixa aqui, hein Quem tá vendo? Não, vem aqui que eu vou ter que falar com a Dani Ah, vai, mano Prontou? É Vamos, vamos, seus putos Agora chegou o profissional Ah, tudo morto na porta Vem um lado só Não entra não, não entra não Não entra não Não entra não Tudo morto Ah, cara, ele ficou esquerda Tudo morto Não vai grudar Não vai grudar Não vai grudar Tem que ir no prédio No hospital Uhul Garoto Duas bonitas Paga um pós, gente Que sniper eu moro, né? Dá vida, dá vida Dá vida, aí Ah, você me chamou da vida O cara me matou pelas costas, mano Matou pelas costas O cara eu moro Ah, voltou O objetivo Alpha dani Da melhor Matei dois de sniper fixa e ia pagar um pau Tá com lag o seu PC, bicho Muda Charlie, Charlie Calma lá, sem gritos, sem gritos Estou pegando barulho Avistei os sniperos, tiro logo ao sul da sua posição Vem, bicho, viu? Bicho limpo Uuuu, sortudo Onde é a cara? De novo esse cara? Respa o caralho Acho que tem mira não, caraca? Com arma de 200 mil bala Até meia tia, cega, mata Se lascar, bicho Puta Uuuu Tcha Tcha Puta Com arma de 50 Tcha Tcha Droga Tcha 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 Lixo Dois reais Oh, mano Oh, meu Deus Lixo Tô morrendo sem saber aonde eu tô morrendo, cara Eu não quero snipar, mano É, buscar a alfa agora Só mais que uma charge Alá, o cara saiu do... Elevador, mano Como é que fala com os caras aqui, Felipe? Tá no elevador, elevador Mano F, F, caraca Ah, mano, o maluco tava junto comigo Eu pensei que era meu parceiro, cara Caraca, burrice, bicho Englacei, levei uma facada bonita aqui, bicho Meu destino, praticamente Sai dessa bosta aí agora Morreu na minha bomba, seu lixo Tem munição aí? Tô aqui na escada vermelha Tá muito lag, mano Olha a escada vermelha, aposta aí Ah, ae Ah, eu ia passar a faca em você, fi Já fui apertando já, mano Já fui apertando, já, mano Ah, eu ia passar a faca em você, fi Gente, perdemos todos os negócios. Ficou pra susto. Pega! Não morri 23 não, você também tá jogando então. Tá com lag mano, fudido aqui cara. Tá normal nada. Tá muito lag cara, não sei o que tá acontecendo aqui. Ah velho de frente mano, mal de frente você não matou. Tá com lag essa jossa. Olha lá, fala que não tá com lag, voltei lá atrás. Consegue nem subir não. Tá com lag. Tchau. 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 do seu lado ai mano olá vamos ganhar não aguento, precisando de 300 de mim o cara era demais, não consegue matar e vai na capela porra, Claymore, Claymore obrigado, avisou agora eu nasci e já saí correndo olha o lag por aqui ta correu um artigo por aqui ta correu um artigo matei meu parceiro matei meu parceiro Felipe não mano, não mata não mata não mata não mata não mata sai cara eu matei ele Felipe sei o que ele falou olha o lag olha o lag normal, normal normal também achei bom 140 até de pingue cara que que é isso não invade o corredor não, fácil de pronunciar comigo necessitar, foi tentar ajudar porque ó, eu to pesado no jogo ó eu to pesado no jogo ó é, só olha pra você é, vai tomar no cu é, vai tomar no cu ah vá mano, foi muito lindo essa ai mano, foi muito lindo essa ai o cara me matou muito bonito sei louco, sei eu paguei um pau ele ficou com o bonequinho de lado e me matou foi muito lag, eu vou jogar isso aqui mais não ó, você vai me citar ao invés de me matar o cara não necessita nada, o cara me matou o cara aqui em cima cuidado o ramp aí, vai entrar olha ele, o ramp tech, ô cara, hardcore velho, era pra matar com duas balas de carta em uma cara tinha um cara jogado ali no chão, não cita nada olha mano, parece que eu to jogando mas eu vejo o cara tão rápido também vejo olha mano, parece que eu to jogando também vejo mas eu vejo o cara tão rápido mano que a mão aqui é o aqui o que te vejo tá lá caraca mas tem que virar os dois lados você acha que eu sou o que? eu sou inimigo também eu trajeando que é objetivo alpha eu trajeando um vento não pode restar vento mais não? tem direito de restar um vento chegar ali e dar um choque no vento que cara na porta que cara na porta olha o lag mano você contornou o cara pra matar o cara ali? você contornou o cara pra matar o cara ali? contornei nada não tem uma cordinha aqui ó não 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 o boneco agora eu matei vai pra campeão matando matando se eu tivesse com esse lag eu fico maledeto não 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 Mas aí vai pra jogar onde tem alguém, né? Esse cachorro vem, tá trovoando Pega a teia, a teia, a teia Tá com lag Tem uma parte aqui, tem uma parte aqui, vai todo mundo Ah, o cara atira pro alto, acerta um boneco Vou de sniper que eu vou ganhar mais Olha o cara na frente aqui Tá difícil chegar na terra Ah, vamos embora, pode achar, vamos Fila da puta O moleque gritando é daora Vamos partir, eu vou passar por Charlie lá então Tentar Não, eu quero passar depois dela Aqui ó, vou descer Vou descer ó Tá ligado? É Tá ligado Tamo dominando a ultima coisa Onde? Não, não, não Toma seu pique aqui Toma seu pique aqui Olha o que é isso Tente puxar e achar um Ah, tem, trocho Não dá não, não dá não 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 Ah, sim a gente mata cara eu tô mano não tem ninguém ali mano eu também passei por esse mouse bocado atirando no meu ovinho da páscoa e eu não vi o cara o que maluco ali o que eu matei olá ela passando ali oxi oxi ahhh errei tudo errei tudo na sacada mano errei tudo errei tudo cara errei tudo errei tudo tudo eu fui ah fui fazer fui cortar a unha dele fui cortar a unha dele fui fazer o que na frente do cara a boca você é bobo oi opa grito aí foi na maldade não calma aí é susto é susto pessoal negar não oi e o corpo desse ano não vou matar cara toma lixo na boca não sei se foi na boca mas foi na boca oi oi o go o Que cara de grita é esse, cara? Ah, não, mano! Que? Foi um cara que gritou aí, da trás aí, na cozinha. Tem um cara na cozinha gritando aí. É o Elvis gritando na cozinha. Ó, dominamos tudo! Eita! Ah, mano. Esses caras tem mira... Mira não sei como, cara. Mira olhou, matou. Não tem coisa, não é foda, bicho. Tem que abaixar o cacete. Abaixa o cacete nesses caras. Tem que abaixar a chibanca nesses caras. Passa a chibanca em todo mundo aí, ó. Passa a chibanca geral aí, ó. Olha aí. O cara me pegou no alto, mano. Ah, peguei um! Perei, safado! Coloca outro, safado! Perei! Ah, nada tapado mirando em uma dele. Ah, mano. Não sei lá. O cara tava fazendo se ele tava... Uh, puta Matei meu parceiro sem querer Ih, vai me quicar, vai me quicar do jogo Sem querer, sem querer Eita, tá cheio de gente Não vai me tirar, mano Caraca, viramos Ai, Claymore Tá indo pro lado errado Você nem fala que tá indo pro lado errado Tá mirando aqui na porta nova Lá do outro lado, no 5 do inferno O cara acerta que tem ali, mano Mentira Eu atirei pra caraca Ele passou correndo, como fosse nada Ah, se ele pode sair correndo pelo meio da tela aqui, nem posso Esse cara pisou na minha cabeça Ah, tá ali, tá ali, Felipe Ah, mano, era muita gente Eu não sabia como eu matava, cara Onde você tá tirando? Tira, tirando no... Não vou falar nada Onde você tá tirando não? Tô falando que o cara tá escondido atrás da porta ali Tô dominando tudo, Felipe E aí, corre aí E aí, corre aí E aí, corre aí O cara só se matou Ah, fé maria, cara Morri pra um cara dando reis A gente vai reprimir Matei quantos? Não, matei 30 Nossa, matei bonito Salve aí, Lobo Mcpe 22 Nossa, paga pra essa bala aí, Felipe A gente vai retribuir, mano Pra ficar sossegado Peguei Não, vou morrer, mas matei Morri não Eu também passei Por esses maus bocados Tô me lascando pra casa Tem quantas pessoas vendo isso aí? Deve ter umas 3 pessoas, já tá bom Fico feliz com 3 pessoas Eu canto, eu canto, eu canto, eu canto Encanto Quem ganhou, escreve aí Isso aqui perdeu Tá, joga agora aqui, vai, cansei E eu também passei Alguém retribui, Alguém Alguém? Aê, cacete A boca, rapaz Tá bom Todo mundo saiu? Por que saiu? Por que se... Ué, ali, ó Ocorreu, eu tento novamente mais tarde Nossa, eu tô sem chapéu, mano Tô zoado na foto, hein, parça Tô que nem o maluco lá, cara E da live lá Caralho, bicho Tô feio pra porra, mano Caramba, bicho Aí, rapaziada Tô feio na foto Não tô não, mano Aí, quando eu coloco o boné Assim, pelo menos Dá uma desbaratinada, mano Tá que pare, véi Tomei até um susto A hora que eu abri ali O programa, mano Cê é louco, véi Pega aí meu chapéu ali, mano A moral Eu tô... Tô zoado, mano Minha foto, véi Nós tem três fãs aí E se esses três fãs venceram em boné Fedeu, véi Tá rodando ainda não? Não tá mostrando se vai rodar ou não Vê lá se tá rodando a live Nossa, eu acho que você vai ver o nosso negócio E sempre contigo Qual? O de... Eu vi A luz Pô, tá saindo Ou não Tá mesmo Por que lá não tá aparecendo uma Pô, pega minha bombeta aí, mano Ae, agora eu me sinto uma pessoa de novo, bicho De chapéuzinha Agora sim, eu vou até melhorar a jogatinha aqui, ó É engraçado que tá dando lag, mano Não avança muito, não Procede só aqui, bicho Deixa eles avançarem Beleza Beleza Nossa, Ricardo É engraçado Vestiário limpo, tá? Tá, tem carregador aí Tá ali? Não, tem não Joga uma climber bem na entrada do vestiário perto da sua tráfrica Uma granada que leva todo mundo Boa vida Boa vida Boa vida É, Lobo O MCP, também fica olhando aí Não, tô, garoto Tô, ficar me deixando A Godzzer já matou três vezes, mano Três vezes Três vezes Puts Burdim morto tá pronto Nossa mano Tô dando muito lag Eu sei o que tá acontecendo Tá um lag que tá fora do normal Aqui mano Foi cheiro limpo Eu? Aqui A gente me fez A gente me fez Aqui Tem muito ruim né Da, 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 bravo A, bravo Bravo caiu Ó, subiu Vou dar um lag, cara Subiu dois Subiu O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 mas tava legal. Será que o OV chegou aí? O OV, dá uns... Dá uns... Ó, não vão. Esse cara, ele nem ia escapar de mim. Esse cara não ia, mano. Não ia esse cara, velho. E aí, pô, tá aqui, pariu Cadê o meu celular aí, mano? Tem alguém que tá me atrapalhando Ah, eu não posso entender Que eu tô fazendo uma live aqui No modo Não, eu tô Passa aí o granato Atirado Nossa, eu tomei um tiro de escopeta agora Não, tá me atrapalhando É, é ranqueado, né Por isso que eu falei pra você Passa aí, tô corredor Passa aí, tô corredor aí Ó, cara, já tá aí Já pra cá Já pra cá Olha as costas Aí, eu não consigo nascer Ó, cara, já tá me atrapalhando O que você tá assistindo aí? Não sei a ver o que eu fiz agora O cara tá usando F2000 com cano pesado, mano E eu tô tomando cacete pra esse cara, velho Ah, vai pegar o bicho Ah, vai pegar o bicho Ok, gente, a ver o bicho Tá vendo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?